MÚSICA MÚSICA Oh alegres raparigas, cantai estas cantigas com amor e goção Ao calor das fogueiras, na noite de São João Oh alegres raparigas, cantai estas cantigas com amor e goção Ao calor das fogueiras, na noite de São João Ai meu rico São João, a tua capela cheira Cheira a travo, cheira a rosa, cheira a flor de laranjeira Oh alegres raparigas, cantai estas cantigas com amor e goção Ao calor das fogueiras, na noite de São João Oh alegres raparigas, cantai estas cantigas com amor e goção Ao calor das fogueiras, na noite de São João Oh alegres raparigas, cantai estas cantigas com amor e goção Ao calor das fogueiras, na noite de São João